E aí galera do Caçadores Cult, mais um vídeo aqui, blá 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 Bom, brincadeiras a parte, dessa vez eu vou mostrar pra vocês um filme que eu ganhei aqui É que assim, o Gabriel, eu já falei dele aqui recentemente até Ele ganhou uns filmes, ele até me deu junto com os filmes lá da Vídeo Pérola e tal Mas só que de terror, ele me deu porque ele ganhou e ele já tinha Então tipo, pra não ter repetido, né, ele me deu esses filmes aqui Eu vou mostrar pra vocês, né Ah, pra você ter ideia quem deu pra ele foi Adriana Que a Adriana falou pra mim, ó, vou te dar esses filmes aí, se eu tiver repetido Dá pro Iago os DVDs, né, beleza Mas só que os filmes é de terror, né Então tipo, eu tenho um receio de assistir filme de terror Mas eu acho que é trauma de infância, sei lá É, sei lá, sei lá se vou assistir isso É que assim, como é dado, né Eu não posso passar pra frente Porque eu tenho uma ética, assim, que tudo que você ganha Você não pode desfazer, assim Os filmes são esses daqui, ó Aranha Assassina Parece até nome de banda, né, meu Mas eu não sei se eu vou assistir Eu tô meio com medo, sei lá Medo não, receio, né, meu Eu não tenho medo de filme, não É, eu não... sei lá, meu Acho que vou chamar uma galera Pra assistir esse filme aqui Em casa, depois, só pra Ficar mais zoeira, né, meu Também ganhei esse Cryowulfur Aqui, meu Também nunca ouvi falar desse filme aqui, mano Catura de... Diferente, né, de locadora E é um filme, sei lá Nunca assisti, meu Pra ficar tranquilo que eu vou ficar com os filmes E eu... Trinta dias de noite, esse filme aqui Até proibido para Menores de 18, né, proibido não Não recomendável, né Porque isso daqui não é censura, gente É, não recomendável Então, tipo, se for pras crianças Assistirem, elas vão pegar a clave Mas esse trinta dias de noite aqui Não é tão de terror, assim Porque é um É um filme baseado em quadrinhos Mas tem uma pegada de terror também, né Eu não gosto de tomar susto pra falar a verdade pra vocês E tá aqui, só vem o DVD também E é isso daqui, mano Eu dei esses três filmes aí Terror e... Sei lá, eu vou ficar com eles Essa é a única certeza que eu tenho, beleza? Já sabe, né Deixa aí seu like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau, tchau Tchau